Ensinar sobre a história do Legislativo de Juiz de Fora. Esse é o objetivo do projeto Conheça a Câmara, que nesta terça-feira, 21 de maio, recebeu a visita do grupo Vantagem JF. Eles foram apresentados à Galeria dos Ex-Presidentes e puderam entender um pouco mais como funciona o setor de assessoria de imprensa da Casa. O grupo que tiver interesse em fazer uma visita guiada deve entrar em contato com Conheça a Câmara através do telefone 3313 4934, pelo e-mail cidadão.camarajf.mg.gov.br ou pela página Conheça a Câmara no Facebook. As visitas são marcadas para os dias em que acontecem audiências públicas de acordo com a ordem dos grupos na lista de espera.